Parib.net 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 Será que pode? Será que pode? Será que pode? Será que pode? Deixa ninguém já falar Que eu não quero ficar bem Pois vai ser só a nossa felicidade e prazer Onde vai ser só nós? Mas a torcida do Bahia tá aí? Vamos lá! Vai ser só Vai ser só Vai ser só Ai que gostoso Ai que gostoso A crescer só nós Faz um coração Joga pra cima minha blanda Uma vez Faz um coração com muito carinho Com muito amor Foi lindo o Salvador Pés Vai ser muito mais bonito A vida do Brasil Alô Boca! Só vocês Um, dois, um, dois Vai ser So love So love So love So love So love Que gostou Que gostou Grita!